O sol novamente predomina em todo o estado ao longo da quinta-feira. Ainda faz um pouco de frio na madrugada e no início da manhã, mas o tempo aberto faz com que as temperaturas se elevem bastante durante a tarde. O dia segue em sol arado em Porto Alegre, na região metropolitana. A máxima chega aos 28 graus. Tempo bom também em Pelotas, no litoral sul, mínima de 16. Em Ijuí, no noroeste do estado, sol com poucas nuvens. Faz 14 graus no amanhecer. E faz sol e calor no centro do estado e no oeste. As máximas chegam aos 27 graus em Santa Maria e 28 em Itaqui.